Abre esse sorriso, vem que o futuro chega forte Alto Alegre é esperança, é de fé e tem o norte Pra seguir seguro, chegue perto, acerte a mão Vem na certa, chegue lá, gente nossa é alemão Alemão é compromisso, ele sabe trabalhar E quem ama Alto Alegre sabe bem o que pensar O caminho tá traçado, escute seu coração Chegue aqui do nosso lado, gente nossa é alemão Vem com tudo, vem que é certo, siga o coração Alto Alegre pede 22, pede alemão Vem comigo, siga o rumo, siga essa canção Alto Alegre vota 22, vota alemão Vem com tudo, vem que é certo, siga o coração Tchau, tchau